Você sabe o que acontece com quem dá like no canal Molizane TV? E se alguém falar pra você que você não vai ganhar a carta lendária, manda ele pro famoso Beleleu! Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Vitor Molizane e hoje estamos aqui novamente com Clash Royale E eu vou mandar pra vocês um deck muito legal que eu estou usando no momento em grande desafio Por que em grande desafio? Porque minhas cartas não estão aptas para ir para a arena lendária com essas cartas Então vocês vão dar uma olhada, é esse deck aqui, é o Gigante Lançador, que é o combo com Relâmpago, com as Arqueiras Mega Servo, Lápide, Tronco e Choque, tá ok? Beleza, tem o Tronco, tranquilo, sei, sei, é ruim ter o Tronco Mas se você quiser, sei lá, trocar o Tronco por Flecha, você também pode, tá ok? Caso você não tenha Tronco Por que eu não vou batalhar na arena lendária com esse deck? Pra mostrar pra vocês, primeiro eu quero mostrar pra vocês, né, esse deck que é muito legal, é muito legal de se usar Estou ganhando bastante com ele no grande desafio E também a Lápide, a minha é nível 7, meu Mega Servo é nível 8 Não tem como eu batalhar com esse deck na arena lendária com o nível de troféus que eu estou, tá ok? Estou com 4.400 e pouco troféus em começo de temporada, em primeira semana, é muito troféu Então não tem como eu batalhar com pessoas de nível máximo contra essas cartas aqui, tá ok? Então nós vamos testar esse deck na arena, no grande desafio Pra gente não ter desvantagem de nível e vocês vão ver como é que funciona esse deck, que é muito foda, tá ok? Então vamos lá, buscando adversário, vamos ver quem a gente conta David, da Eternal Earth Beleza, David, vamos lá, me ajude a ganhar esse jogo, David Se você me ajudar a ganhar esse jogo, vai ser legal, hein? Beleza, vamos jogar esse tronco Tá Não precisava muito desse tronco, tá? Mas Vamos colocar esse gigante, tá? Tá, eu acho que Beleza A princesa não matou As nossas arqueiras Eu acho que o gigante vai dar pelo menos um hit Talvez dois Tá, não deu dois hits Isso não é legal Vamos colocar esse lançador, tá? E vamos ver aqui Choque Puck Tá ok O lançador deu conta de tudo ali, no caso Ele colocou novamente um cavaleiro Tá O cavaleiro a gente vai ter que fazer uma coisa aqui precária Vamos colocar as nossas arqueiras Beleza Demos conta do cavaleiro dele E vamos começar, galera Galera, esse deck aqui você não comba gigante lançador do jeito nenhum, tá? Do jeito nenhum Não comba gigante lançador Porque Não é legal isso Porque você não vai ter elixir Pra combar o gigante relâmpago Porque esse deck é gigante relâmpago Não é gigante lançador O lançador tá aí pra dar uma ajuda no dobro de elixir, tá? No dobro de elixir Por exemplo Ele pelo jeito Ele não tem nenhuma construção, tá? Pra acabar com o meu gigante Isso é legal Isso é legal Por quê? Porque o meu gigante vai passar direto, galera Ele vai passar direto Vamos colocar aqui, ó Nosso mega servo Vamos colocar aqui também Nosso Nossas arqueiras Vamos colocar o tronco Pra acabar com tudo isso Tá? E olha só Ele não vai ter chance, galera Ele não vai ter chance, tá? Ele simplesmente não vai ter chance Se ele tem exército de esqueletos Agora a gente fica mais ligado Pra sempre guardar o tronco na hora certa E agora Como é o drobo 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 de elixir Agora nós fazemos o combo certinho, tá? Que é o gigante e o lançador Agora sim você pode usar o lançador no seu combo Vamos lá Beleza Eu vou gastar o Eu vou gastar o tronco Por quê? Porque Oh, beleza Ele colocou outro Ele colocou outra princesa A princesa que tá dando um trabalhinho nesse deck aí, hein? Tá? Mas ele gastou exército de esqueletos Isso foi bom Porque o exército de esqueletos não fez efeito nenhum Praticamente E eu acho que nós vamos entrar, galera Ele não tem construção nenhuma pra acabar com o meu gigante Isso é muito ruim pro lado dele, tá? Nós vamos levar Não tem como Não importa o que ele faça Nós vamos levar porque não tem construção pra acabar com o meu gigante Então, tipo Sinceramente Nós vamos acabar ele com o relâmpago E acabou, galera Puf Beleza Acabou, David Da próxima vez Traga construções no deck Para batalhar Porque sem construção é embaçado Sem construção é muito embaçado Galera Vamos para o próximo, então E vamos ver no que vai dar, beleza? Beleza Vamos ver Juve da Espanha Espanha Tá? Então, lembrando, galera Não combi o gigante lançador no começo do jogo Porque Dá muito ruim, tá? Dá muito ruim Vamos ver o deck dele aqui Tá, ele colocou esses servos Beleza Uou 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 Beleza Beleza Não foi muito bom isso, tá? Meu mega serve vai dar até que um dano ali Razoável Beleza Deu um dano até que bom Até que muito bom, aliás Vamos colocar essas arqueiras E também vamos colocar essa lápide aqui, tá? Vamos gastar ele em x Porque nós temos que ficar preparado agora com a x-besta dele Ele jogou a x-besta Nós jogamos o gigante Tá? Ele jogou a x-besta Nós jogamos o gigante Não tem como Eu vou jogar esse lançador aqui É meio arriscado É É bastante arriscado Eu tô gastando muito de x Pra fazer isso Mas não tem problema Vamos ver Beleza Ele colocou Ele Ele colocou ali a x-besta dele Vamos colocar o nosso mega servo E vamos colocar o choque Tá Eu preciso que a x-besta Eu preciso que ela mate o x-besta Beleza Beleza Eu acho que a x-besta vai Vai morrer Vai morrer Certeza Beleza Morreu É disso que a gente precisava É disso que a gente precisava A gente tem que sempre se defender Dessa x-besta Se a gente não se defender Dessa x-besta Galera Sinto muito Você vai perder Tá? Vamos tomar um daninho aqui Do mega servo Não tem problema Mas vamos pegar Colocar a lapte novamente E agora a galera Vai pro dobro E eu preciso descartar Essas arqueiras Porque eu preciso Ficar preparado Com o gigante E lançador Na minha mão Pra eu ver O que que ele vai fazer Tá? Beleza Ele jogou ali Tá bom Tá bom Isso vai dar bom Galera Tipo Isso vai dar muito bom Espero que o relâmpago Faça o trabalho dele Tá ok Choque 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 Beleza Não precisava de um choque Aí Mas Né Mas Eu acho que o gigante Vai dar conta Galera Mais um hit Beleza Mais um Agora galera É só esperar Porque ele vai colocar Essa x-besta Ele vai colocar Essa x-besta Tá? Vamos colocar agora o gigante Porque Com certeza Tá Beleza Eu preciso desse tronco Eu preciso do mega servo E também preciso do choque Senão vai dar muito ruim isso Tá Isso vai dar muito ruim galera Tipo Ele vai dar muito ruim mesmo Espero que ele não mate Nossa torre Tá? Espero que ele não mate Nossa torre Por favor Por favor 500 e pouco de life 300 Beleza Ganhamos galera Ganhamos com o tronco Caramba Fiquei muito no desespero agora Porque eu demorei Para colocar o mega servo O mega servo E eu estava sem elixir Também para o choque Então por isso Que a gente Deu Deu Uma pane Aí tal Uma pane Mas Conseguimos vencer Da x-besta Mas vocês entenderam Como que vença De x-besta Escudo do gigante Mega servo E ir para cima dele Com o choque E também Acaba com a x-besta Beleza? Então galera Espero que vocês tenham gostado Galera Estou jogando muito mais Clash Royale agora Estou com muito tempo Tipo Não tanto Tempo Porque eu tenho que pensar Ideias para vídeo Vai vir séries novas No canal também E espero que vocês gostem Se você gostou Deixe seu like Fica bastante feliz Se inscreva no canal Caso ainda você não seja inscrito E valeu